Agora estou em custódia buscando outro panorama Eu programei minha mente para cantar no programa Amanhã não canta para os fãs que é a cantoria Eu ando buscando e fama do sol quente e do sereno Abraço quem é gigante e abraço quem é pequeno Estou te dando amizade e crescendo o nosso terreiro Eu tenho meu direito pleno de fazer cantiga boa Depois bravo peço o mal, o venho é digno, sou pessoa E nas ondas de toda minha luta, simproviso Eu com cantoria boa vou procurando um espaço Tô caçando um mundo novo e a todo mundo eu abraço Faço meu nome onde canto e deixo avisado onde faço Eu cantando mando abraço e demonstro as operâncias Na rádio eu bezei pro som do Face e minha elegância Me aproximando o público e tive no bar de sânia Matando saudade e ânsia eu vou forçando o meu favor Moro lá em Santa Cruz, sou filho de Sanharó Deixei minha região no sertão do Monchotão Eu usando meu concó, trago o improviso forte Como GPS guia na estrada o meu transporte Eu tô morto ao verso em Itaguá e pingando o norte Eu tomo um repentista forte, sem falha de português Sou humilde toda hora, caçando fã e freguês Deixando a estrada aberta pra regressar outra vez A cada dia do mês pela cantiga batalho Agora estou na casa de Luciene Cavalho Que trabalha divulgando o nosso belo trabalho É a Luciene Cavalho que é uma vida da gente Abra as portas da cultura, aboia do meu repente E quem encontra um apoio tem tudo pra ir pra frente Tento ser inteligente na arte eu sou fiel Levo improviso na hora, sou cobertamente estrela Com bisacos de improviso no bisaco do poder Desempenhando um papel, tiro um 10 em toda prova Bota o Deus no coração, parto do peço pra cova Com rando a amizade antiga e caçando a amizade O ouvinte em mim dá prova que é a viola tocando Um notebook falhou e o outro esteve falhando E o atrasou da cantiga e eu quero pagar cantando Eu sinto Deus me ajudando e vou me exibir do meu dom Pra mostrar a nossa cultura sempre eu canto em alto sonho Não tem ninguém que te fale que eu mostra o que é bom Aqui revela o meu dom e canto por todo o sertão Abraçando aos irmãos quem abraça cada irmão Mas o ouvinte da raio não sai do meu coração Eu faço a programação da paz e da alegria Pois ontem foi em custódia uma grande cantoria E na cidade de Sertânia hoje vai tempo exibir É noite de cantoria, Sertânia é o lugar Ontem aqui me custode aquele oculto e tem que andar E agora meu verso boa que a raiva é tatuar Não paro de trabalhar, eu padeço pra teatrovo Agrado na cantoria do mais antigo, mas novo Eu vou nas bichas de Deus, oi todos os braços Cercado, tô velho e novo e de lagoa tô cercado O sítio aonde eu nasci, canto no melhor estado Deus ajuda quem trabalha e tem muito me ajudado Eu tô cantando um recado pra nunca ser inseguro Ao lado do meu irmão, sempre um desplaço eu tô Todo dia eu canto um pouco, quebra a colher do fundo O mais novo, o mais maduro me escuta na sintonia E a cada dia que passa melhora a tecnologia Pra eu levar pros meus fãs mais um céu de boizinha Trabalho com alegria que a crise não me apavora Procurando espaço novo, andando de mundo afora Sem esquecer os sanguinhos que eu fiz até agora Eu mando uma toda hora rasgando uma noite preta Os irmãos Silva cantando mais rápido do que cometa Nos quatro cantos do mundo pra encantar o planeta Eu falo da borboleta, defendo a cantiga nossa Eu canto para o doutor e pro caboclo da bombrosa Sem cantar na faculdade e também no rancho da rosa É essa batalha nossa que eu nasci trabalhador Eu gosto de estudar e faço tudo como amor Enquanto falta improviso, deixa eu dizer cantador Você é meu vencedor, cantador que eu respeito Vou viajando a seu lado com uma viola no B Tentando ganhar o povo e deixando o meu nome ver Eu tentando ser perfeito no Brasil de baita mais Nas ondas da FM, pelas redes sociais E o povo me ajuda em agradecer ao bairro mais Eu sou guerreiro da voz da cidade, pronto quem? Ao lado do meu irmão, toda hora eu canto bem Sou feliz até agora e serei amanhã também Eu sigo cantando bem, meu talento se aprofunda E a chuva de poesia, todo o universo inunda E eu cheguei aqui no sábado pra retornar na segunda A minha mente é profunda pra gato de criançola Eu peço o bal da cidade pra quem vem da fazenda Tentando fazer meu nome dos arames da riola Aqui a gente decola, pela rádio vai além Pães de internet aplaudem e o povo diz que é bem E o palhão é comprido e o verso é grande também Nossa, eu tô pra cantar bem, o povo já tá sabendo Na caminhada da vida eu vou subindo e descendo Cada um olha o que planta, eu na arte vou vivendo Eu na arte estou colhendo o que planto num segundo Eu vou pra um céu tão alto, pra um oceano profundo Na rádio pra muita gente, no face pra todo mundo No repente eu passo fundo, no pé de serra incisito O nosso verso é cantado, mistério que é de origem Já tá se espalhando a fama de Carlos do José do Rio Fazendo um verso bonito, me imitando com gris Minha família de sangue agora está feliz E a família da poesia em todo o meu país Sou mestre, sou um aprendiz, que eu faço a vida cantando Com a batalha, com a luta, minha mulher me espera E na caminhada forte eu já tô me acostumando Minha virola tocando e eu cantando em seguida O meu bando me acompanha em Casanilha Avenida Nascer pra ser cantador e vou agradecendo a vida Eu vou de cabeça erguida, do cito até a cidade Conversei muito novinho, já estou com maldidade Mas eu não deixo que eu seja um cantador de salão Gosto de cantar repente, falando no clima quente O rio mudando em gente, a estrela a brilhar Fala incisito em rua, a nuvem quando flutua No sol quente e na lua, no quadrão madeira Minha arte bonitua, canto no mundo da rua Canta a beleza da lua, quanto é bonito no ar A beleza do sertão, do touro cavando o chão E a beleza do pavão, do quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma Gosto de cantar de pão, na fogueira de São João E nas moscas de Gonzagão e cantar fruto do bom mar A água de um barqueiro, a coragem do vaqueiro E meu nordeste brasileiro, no quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma A folha do barqueiro, a coragem do vaqueiro No boi de carro, no lanceiro Mas quem é que trabalhar Gosto de cantar fogueira, no papo da roqueira E a jovem namoradeira, no quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma Eu falo da capoeira, da água na cachoeira Do vaqueiro na ribeira e a moça pra namorar A criança na escola, vaqueiro na fazedola O padrão da beira-ma, o padrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma Vaqueiro na fazedola, a criança na escola E o cantador de viola pra defender meu lugar Eu canto a dona de casa, a carnaçada na brasa Na rua funda e rasa, no quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O padrão da beira-ma A fogueira que tem brasa, falo na faixa de gasa E dos projetos da lasa e a beleza do do ar O verão e o inverno, falo em céu e em inferno E as obras do Deus eterno, do quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma Sem precisar de caderno, eu sei cantar o inverno Mata trocando de terra, o relato pelo ar Terra que fica macia na chuva Quando cai fria, milho verde, melancia Do quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma Eu falo da Rio Bahia e do sol que traz o dia Em noite de cantoria e o dança para tocar O cheiro que tem a flor, a fruta que tem sabor Pra isso eu sou cantador no quadrão da beira-ma Beira-ma, beira-ma, ô quanto é belo O quadrão da beira-ma, ô quanto é belo Canta agora o mote de Moreira Com o amor que ele tem com a menina É mais quente que a fogueira junina Porque essa paixão é de primeira O amor é mais quente que a fogueira E toda hora ele arde na paixão Quem falou Moreira do caldeirão Que ele tem uma deusa excelente O amor dele e dela tá mais quente Que a fogueira da noite de São João A saudade no peito da ferida Um minuto distante é ruim demais Eu com ela na frente eu sinto paz Com a fogueira a paixão é parecida Ela é a mulher da minha vida Passar a noite com ela no colchão Quando saio eu faço ligação Um minuto sem ela eu tô carente O amor meu e dela é mais quente Que a fogueira da noite de São João Nessa vida eu nasci pra nem amar Eu já sei que ela é minha princesa Nosso amor tem beleza e tem grandeza Ela é a sereia do meu mar É mais quente que a fogueira queimar E toda hora me dá o coração Eu nasci para ser o seu varão E ela varou a atraente O amor meu e dela tá mais quente Que a fogueira da noite de São João A fogueira começa a aquecer Queimando no cinto ou na cidade Eu distante padeço uma saudade E o meu peito também pega a doer Que o meu peito começa a ferver Feito fogo da brasa e do cavão E se eu tentar esquecer mais é em vão Que ela tá no meu peito e tá na mente E o amor meu e dela tá mais quente Que a fogueira da noite de São João Meu amor, como amor virou um céu E é ela a Deus em minha vida Que nasceu para ser minha querida E a paixão só parece um fogaréu Para Deus aí eu tiro o chapéu E a gente vivendo em união E agora ela está em gestação Eu na cama um reproduto potente O amor meu e dela tá mais quente Que a fogueira da noite de São João O meu peito queimando o soladeja Só parece a fogueira ser verdade Eu distante sentindo uma saudade Recordando a cabocla sertaneja Vou com ela para lá na igreja Para o padre fazer a união Vou botar a aliança em sua mão Que é pra gente fazer um docente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João É morena que vive apaixonado E ela é a mulher da sua vida Sua deusa também sua querida E ela quem vive ao seu lado Diz assim que eu fico embriagado Se ela tá no outro casarão Mas comigo mantendo a perfeição Que ela é uma deusa muito quente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João O amor meu e dela, isso é verdade Esquenta na vida todo dia É na alma trazendo uma alegria E batendo a distância e a saudade É fogueira, não tem nem liberdade É fogueira da nossa região É fogueira ardente da paixão E eu sem ela me sinto diferente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João O meu peito agora se acomoda Porque ela me dá o seu carinho Nessa vida não sei viver sozinho E como ela é a do São João da moda Essa nossa paixão ninguém não poda Que a paixão já ganhou mais dimensão Se ela é abelha eu sou um zangão E assim me amarei diariamente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João O amor só parece uma fogueira Cada dia na vida esquenta mais Eu distante e assim que estou sem paz Assim diz o poeta que é moreira Que a paixão que eu sinto é verdadeira E eu não posso fugir dessa paixão Eu distante procuro no balcão E começo a beber uma guardente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João Eu pra ela é assim com meu sorriso E ela dá todo o seu amor Acaba a tristeza e a dor E dessa deusa pra sempre eu preciso A gente vivendo em paraíso Do jeitinho de Eva com Adão O casal do autor da criação Bem antes de surgir a serpente O amor meu e dela tá mais quente Que fogueira da noite de São João Vem um bote de moreira Falando do cantador Voa pra todo setor Com a viola de madeira Eu já cantei em pesqueira Eu viajei pra Aurora O nordeste é minha flora E qualquer casa é meu ninho O cueta é um passarinho Voando de mundo afora Para viver do bagó O cueta em todo canto Confio em Jesus que é santo E atamortando o pó Já cantei em sangaró O amor de meu povo mora Também parto sem demora Daqui para a canhocu É ter um passarinho Voando em mundo afora Em custódia estou cantando O meu improviso forte Tá quarentinha do norte Pra o mundo está mandando Em Santa Cruz estou morando Mas eu canto toda hora Buscando alguma melhora Envelhece igual a vinho O povo é tema ou passarinho Voando de tudo afora Na cidade bravo com quem O bueta cantador É sempre um viajou Para conquistar alguém Toda hora canta bem O povo que colabora Para gerro, para lora Para lavou e para metu O bueta é um passarinho Voando de tudo afora O bueta está no Bacrest Sertão e Zona da Mata Com a sua serenata Viaja para o Sudeste Retorna para o Nordeste Onde o povo me adora E na casa desta senhora Cabe eu e o meu vinho O bueta é um passarinho Voando de tudo afora Estando sato e horror O bueta canta bem Da capital ao doque Vencendo todo o suporo De tudo canta do porco Quando ele escreve e decora Diga improvisa da hora E não se perde no caminho O bueta é um passarinho Voando de tudo afora O bueta dá seu grito Nos quatro cantos do mundo Seu improviso é profundo Pode cantar em bonito Hoje Carlos e José Lido O que eles estão cantando agora E o passarinho de outrora Foi expedito o sobrinho Como é tempo o passarinho Voando de tudo afora Voando de tudo afora Pode espalhar no balarde Que o bueta é o caramba Do que ele canta em todo canto O artista não é bovarde Canto que é o cusco da tarde Do amanhecer da aurora Quem é jovem e ainda mora Quem tá cansado e febrinho O bueta é um passarinho Voando de tudo afora O bueta nunca falha Fazendo a sua viagem Na cabeça tem bagagem Ganha troféu e medalha Fala em velho que batalha E em criança que chora A maldade de pandora E bondade do capuchinho O bueta é um passarinho Voando de tudo afora Quem vive da poesia Não tem canto pra parar Cantando em todo lugar Levando muita alegria Terminando a cantoria Pegando a grana Cai fora Acelera e vai embora Durante o tempo todinho Voando de tudo afora 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 E pra riacho das almas E pra tirar os meus traumas Eu canto em carubaru Na terra do Pajé, o Patos não me ignora O Paretama me adora, vertente, freio Miguelinho O poeta é um passarinho, voando o tricô da fora Moreira, meu companheiro, que é filho do caldeirão Mandou dizer do baião que o cueca viu eu Velho Pinto do Mandeiro, cortou no sertão outrora O sertão cortando agora, com muito amor e carinho O poeta é um passarinho, um anjo de linda flor Na nave do improviso, voo pra todo lugar Quando a rádio está no ar, no Facebook é sempre um sorriso Sempre faço um paraíso na casa onde você mora Agradando a quem namora, o jovem e o velhinho Como entra o passarinho, voando de bunda fora Em cante de festival, poeta que tem tom Toda hora canta com o cante do seu pessoal Quem canta na capital, como o povo colabora E aonde o mar tudo mora O poeta é um passarinho, voando de bunda fora O nordeste brasileiro vai à floresta Tanta gente pra gente cantar Repete encantando o mundo inteiro No carro eu vou ligeiro, com o carro sem ter demora Com fé em Nossa Senhora E com Deus não vamos sozinho Como é até um passarinho, voando de bunda fora Povo com muito obrigada, adeus até outro dia Povo com muito obrigada, adeus até outro dia Duas escoves somente vamos fazer o final Abraçando o pessoal que gosta de cantoria O prazer e a alegria que eu cantei Muito empolgado e povo com muito obrigada E adeus até outro dia E povo com muito obrigada, adeus até outro dia Foi feito um trabalho forte por mim e por meu irmão Com alma e com coração pra o povo é meu suporte Da Guaritinga do norte, honrando a sintonia E a farol na parceria, levando pra cada estado E povo com muito obrigada, adeus até outro dia E povo com muito obrigada, adeus até outro dia Eu cantei com meu irmão, meu trabalho foi bonito Um poeta Joseli no coração do sertão Caçando a inspiração, procurando a poesia E bastando a alegria, chega o fim dele E o bondado Oh, bom, muito obrigada, adeus até outro dia Oh, bom, muito obrigada, adeus até outro dia Aqui foi o meu trabalho da cultura nordestina A nossa amiga Nina, a Luciene, um cavalo Que filmou sem ter empaio, com amor, com alegria Ainda filma a cantoria e por ela eu sou filmado E povo com muito obrigada, adeus até outro dia Oh, bom, muito obrigada, adeus até outro dia O meu pensamento voa, que eu trabalho atrás de fama Tá no final do programa e a cantoria foi boa Vem a mim, meu supersoa, com uma nova cantoria Fica aí na companhia, que eu tô um pouco cansado Oh, bom, muito obrigada, adeus até outro dia Oh, bom, muito obrigada, adeus até outro dia